Oi pessoalinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou fazer uma finalização nova que eu nunca fiz, que é a de twist. Twist são aquelas trancinhas que a gente faz com duas pontinhas enrolando assim ó, e isso vai ser feito em todo o cabelo. Como eu já disse, né? Eu nunca fiz essa finalização e ela deve demorar pra caramba, porque é mecha por mecha enrolando assim, e é para fazer em todo o cabelo. Mas acho que ela vai dar um bom resultado, vai vir com muita definição, acho que vai vir também com o volume mais baixo devido à definição. E se você já testou essa finalização, comenta aqui embaixo para eu saber também a sua experiência, se deu certo com você, e se você não testou ainda, vai testar depois de ver esse vídeo, tá bom? Então se você já gostou do tema desse vídeo, já curte, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, tá bom? Vamos deixar de enrolação logo no início do vídeo e vamos para o vídeo. Eu já lavei meu cabelo com o meu shampoo, com condicionador e também fiz uma hidratação com azeite de oliva e açúcar mascavo. Se você quiser saber como é, vai lá no meu Instagram, o arroba que eu já deixei, e você vai ver lá o modo de preparo e os ingredientes. Eu vou dividir meu cabelo do jeito que eu uso ele, certo? Vou tirar essa mecha daqui, que eu não vou usar ela agora, e vou pegar essa partezinha daqui de baixo. Vou pegar esse potão aqui da Scala, potão desmaiado, ele é creme de pentear e hidratação. Eu vou botar aqui um pouquinho na tampa, e vou usar ele para fazer o twist. Vou pegar um pouco e vou passar na mecha. Nessa mecha daqui eu já vou pegar duas, vou separar duas, vou deixar essa daqui, e nessa daqui eu já vou dividir em duas assim e já vou fazendo o twist. que é amassar assim, ó, puxar as duas mechas nesse movimento assim, ó. E isso a gente fazia quando era criança, né, algumas pessoas usavam. Eu não me recordo de estar fazendo, de ter feito isso, não lembro. Mas é isso daqui, é o que a gente vai fazer por todo o cabelo. Eu acho que eu exagerei um pouco no creme. Na próxima eu vou colocar uma quantidade menor para não ficar tão pesado quando a gente for tirar os twists. Ó, fica assim, tá vendo? Aí, deixa essa mecha do lado e vai pegar a outra. A outra vai fazer o mesmo movimento, separar aí duas mechas e trançar. Eu espero que dê certo, né, gente. Porque imagine fazer... Eu vou fazer isso aqui em todo o cabelo e ainda por cima é, tipo, demorado essas tranças, entendeu? Aí eu fiz essas três tranças e eu vou fazer em todo o cabelo e volto com vocês, já com ele todo feito. Um, dois, três e... Ô, voltei com todo o meu cabelo trançado e olha como ficou, menino, gente. O Bob Marley tá diferente? Olha. Ai. Já usaria ele assim. Olha aí. Foi um bocado de trancinha. Passei mais de uma hora fazendo, tá, minha gente? É... Mais de uma hora mesmo. Então, assim, deu trabalho, né? Mas, vamos lá ao resultado, né? Eu vou esperar ele secar naturalmente, tá? Então, possa ser que a iluminação mude um pouco, né? Possa ser que o sol venha regravar de noite, então a iluminação vai ser um pouco diferente. Mas, é isso. Eu quero deixar ele secar todo porque vai ficar melhor pra tirar, vai ter um resultado melhor. Por isso que eu vou esperar ele secar todo. Aí, quando ele secar todo, ver que ele secou todo, eu venho aqui e mostro, né? Ele seco e vou desmanchar junto com vocês, tá bom? Então, até logo. Voltei, gente, com o meu cabelo totalmente seco. Ele está seco. Como eu disse a vocês, tinha uma make aqui só pra gravar esse vídeo. Então, assim, me ajudem dando like, né? Compartilhando com seus amigos. Coisinhas que vocês já sabem. Olha, tá com uma textura bem grossinha, de seco, tá bem definido. Já com ele assim, né? Eu tô com um pouco de medo de tirar e não der certo. Fica com aquele cabelo que não tá cacheado, que não tá definido. Então, eu tô com um pouco de medo de tirar. Mas, eu não vou ficar enrolando vocês, né? Eu já vou tirar. Eu vou pegar essas partes de baixo. E antes de desmanchar, eu vou passar um molhinho por todo o cabelo, certo? Pra facilitar na hora de tirar e também pra não desmanchar os cachos. Depois, eu vou pegar essa partezinha daqui, ó. Daqui de baixo, pra eu já ir desmontando junto com vocês. Eu vou pegar essa partezinha assim, ó. E vou fazendo assim. Meu Deus. Ai, minha gente. Olha esse. O primeiro já tá assim. Ai, será que vai ficar assim com tudo? Olha o outro. Ai, meu Deus. Uns ficaram mais grossos do que o outro, mas... Não tem problema, né? Bora tirar. Sem medo. Sem medo agora, vai. No meu cabelo, deu pra fazer desse jeito, né? Pegando daqui. No final da trança, né? Aqui. E puxando. Se o seu não der, você vai daqui, ó. Da pontinha e vai desenrolando. Fazendo o inverso do que você fez, entendeu? Então, pra não... Também ir devagar. Pra não desmanchar os seus cachos. Se você quer encontrar uma finalização que dê definição e não fique tão volumoso, essa é a finalização, viu? Mas, gente, nossa, eu nunca tinha feito ela. E não sei por quê. Porque ela é perfeita. Gente, eu nunca vi meu cabelo tão definido. Não, sério. Tão definido e com pouco volume. Vocês conhecem meu cabelo, né? Vocês veem o quanto ele é cheio. E, mano... Ó, como ele tá, véi. Ele tá... Meu Deus, ele tá perfeito. Além disso, né? Além disso, né? Vocês percebem que ele tá bem brilhoso. Desde a hora que eu fiz o... A finalização, ele já tava brilhoso por causa da nutrição que eu fiz nele hoje, né? Eu disse a vocês que eu fiz com azeite e açúcar mascavo. Então, assim, deu o resultado que eu esperava, viu? Deu muito resultado. Acho que já tirei todo o twist desse lado daqui, ó. Esse daqui ainda falta. Mas, olha como ele tá, minha gente. Olha essa definição. Vocês tão conseguindo ouvir. Vocês tão... Minha gente, vocês não tão entendendo. Vocês não tão entendendo, não. Vou aqui terminar esse lado e já volto pra vocês, tá bom? Terminei de fazer aqui. Todo esse lado daqui. E agora o cabelo tá... Desmanchado com os twisties. Minha gente... Olha isso. Foi muito mais fácil desmanchar do que fazer. Porque só foi puxar assim que eles já se soltavam. Então, bem simples. Bem rápido. Então, assim, minha gente. Eu tô bem, bem feliz com o resultado. Meu cabelo tá super brilhoso também. Então, ajudou bastante por causa da nutrição que eu fiz. Então, assim, tá bem definido, né? O twist. Isso a gente percebe que ele deixa o cabelo bem definido. Mas com pouco volume. O meu ainda tem um pouquinho de volume. Pouquinho mesmo. Não comparado ao que eu tenho, né? Eu vou usar super, super. Essa é a finalização. Nos dias que eu quiser ver meu cabelo assim. Bem encaixadinho. E bem diferente, né? Eu sempre quis ter os cachos desse jeito. Assim, bem fechadinho. E bem definido. Mas o meu cabelo é cheio. Ele é crispo também. Mas, enfim, minha gente. O vídeo foi esse. Perfeito, né, minha gente? Faça em casa. Tá certo? E me conta aqui embaixo depois. O que você achou. Se deu certo no seu cabelo. Então, o vídeo de hoje é esse, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Compartilhar com seus amigos. Para saber dessa finalização tão maravilhosa. Tão maravilhoso. Que a gente tem. Que a gente pode utilizar nos nossos cabelos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram. Tá passando aqui embaixo, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.